Música O arcebispo do Rio, cardeal Urania Tempesta, celebrou Missa Solene em honra a São José de Anchieta, na tarde do sábado, 9 de junho. A celebração aconteceu na Praça da Primeira Capela da Arquidiocese do Rio de Janeiro, dedicada ao apóstolo do Brasil, que fica na comunidade Fila Canoas, em São Conrado. E para o local, Padre Marcos Belisario agradeceu a visita de Dom Orani e destacou que foi a primeira vez que um cardeal visitou a comunidade. E para o local, Padre Marcos Belisario agradeceu a comunidade Fila Canoas, em São Conrado. E para o local, Padre Marcos Belisario agradeceu a comunidade Fila Canoas, em São Conrado.